O ministro da Justiça e Segurança Pública esteve hoje numa audiência pública na Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado. Flávio Dino defendeu que para garantir liberdade de expressão é necessário promover a regulação das plataformas digitais pelo Congresso Nacional. O ministro Flávio Dino afirmou durante a audiência que o diálogo entre governo e parlamentares facilita a criação de políticas públicas para garantir direitos e deveres no mundo digital. Ele considerou a regulação da internet por parte do Congresso um desafio inevitável. Nós precisamos, líder Cajuru, termos um conjunto legislativo que assegure uma estrutura clara de responsabilidade para as plataformas e que assegure o máximo de transparência possível no gerenciamento desse ativo fundamental para o funcionamento da sociedade. Então, destaco como premissa os valores que mencionei, confiabilidade, segurança, integridade e esse duplo pilar. Nós temos que ter responsabilidade jurídica fixada numa legislação e transparência, líder Contarato. Em conversa com jornalistas, após a audiência, o ministro falou sobre a nova política de armas no país. E agora estamos tratando da implementação da fiscalização. Havia competências que anteriormente pertenciam ao Exército e nós estamos fazendo a migração, não de todas, mas de alguns, para a Polícia Federal. O que nós fizemos basicamente é que a fiscalização no varejo, chamemos assim, abrangendo a comercialização, clube de tiro, etc., vai para a Polícia Federal. O Exército mantém aquelas competências em nível mais macro, abrangendo importação, exportação, fabricação, produtos controlados. E isso ficará, todos esses temas ficarão com o Ministério da Defesa. É um regime colaborativo que nós temos a expectativa de que reforce a fiscalização.